Meu bom vizinho. Exatamente. Você esteve onde? Lá no Novo Oeste. A galera do Novo Oeste tá participando. Sempre. Em peso, hein? Sempre. Novo Oeste aqui é em peso, inclusive, ó. Boa. Beijo pra vocês. Novo Oeste 1, Novo Oeste 2. Obrigada pelo carinho. Toda a galera do Novo Oeste, muito obrigado pela audiência. Por isso que a sorte tá bombando por todos lados de lá. Bombando. Mari, vamos sortear então. Mais um. É uma cesta? É duas cestas. São duas cestas. Pra você e pro seu vizinho. Viu? Então você tá brigado com o vizinho? Aí, ó. Faz as pazes. Vamos então de sorteio. Quem será o sortudo ou a sortuda? Será do Novo Oeste ainda? Comece a me dar uma função. Benedito Odinei, do Jardim das Américas. Ô, Benedito, parabéns, viu? Alô, Benedito. Você acaba de ganhar uma cesta básica e vai poder escolher um vizinho da direita ou da esquerda pra levar a outra cesta básica, tá bom, Benedito? Pode entrar em contato conosco, porque vocês têm que vir aqui também, terça-feira, pra receber aí a cesta. Exatamente. Não é mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo.